Oi, Márcio. Márcio, como é que você tá? Tudo bem? Ah, Márcio, tô fudido. Tô aqui, ó, fazendo o fechamento desse ano, ligando pra todos os meus alunos, desesperado atrás de uma atividade, desesperado em qualquer coisa. Tô aqui ligando, e-mail, sinal de fumaça, emoji, tudo, gift, tudo, tudo, tudo. Não me respondem, Márcio. Não me respondem. Sumiram. Sumiram do mundo e eu aqui desesperado atrás dele. Parece que eu trabalho no telemarketing ativo pedagógico. Daqui a pouco eu vou estar oferecendo chip aqui. Não sei o que eu faço mais. Não sei. Outro dia foi até no centro espírita. Falei, moço, o senhor fala com os mortos, mas se eu te der quatro nomes vivos, o senhor consegue alguma coisa? Que eu tô desesperado aqui. Eu tô desesperado. Outro dia eu vi num posto de um cartaz assim, eu trago o seu amor em três dias. Falei, o amor é em três dias. Mas e os alunos? Em quanto tempo? Porque eu tô na urgência. Eu preciso de urgência. E outra coisa, eu tô num momento da minha vida que eu nem tenho interesse num novo amor. Você traz o novo, mas o meu maior interesse é você levar o antigo. Você leva o encosto que tem na casa? Você leva o crowdio? Você leva na base de troca? Você paga quanto nele? Você faz o carreto? Você paga a FIP? Porque eu não dei, eu tô desesperado. E eu tô desesperado. Márcia, do céu, não quero. Outro dia eu quase liguei na polícia. Falei, ô, moço, eu preciso fazer um BO. Tô com um aluno desaparecido. Ele falou, ô, mas tem que esperar 24 horas. Falei, querido, já faz nove meses. Já faz nove meses. Tem aluno que eu não vejo faz tanto tempo, que se eu vir na rua eu não reconheço ele. Eu não reconheço. É difícil, Márcia, eu não sei o que eu faço. E a pressão, né? Agora é uma pressão. Porque tem que passar, tem que passar, tem que passar, tem que passar, tem que passar. E eu falei pra diretora. Falei, menina, tem aluno. Tem aluno que é igual a Peugeot. É difícil passar pra frente. Não é fácil. Não é todo mundo que quer. Entendeu? É igual o carro velho, bichado. Falei, quanto tempo que você quer. Falei, não quero nada. Só assumir dívida. Você não quer nem assumir dívida. Porque o aluno vem assumindo dívida de nove anos de burrice. Márcia, como é que você vai fazer pra passar pra frente isso? E agora tem que passar. Mas qualquer atividade. Pede um trabalho pra eles. Falei, trabalho só se for de macumba. Eles não fizeram nada esse ano. Eles não fizeram nada. Eu vou fazer o quê, Márcia? Ah, então, vou pegar, vou lançar a atividade do ano passado. Falar como vintage. Ah, esse ano a gente fez uma coisa vintage. Tipo a viva da Globo. Uma coisa mais nostálgica. Ah, não, Márcia. Pelo amor de Deus. Não tem condição. Márcia, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ficar passando. Parece que eu tô numa delação premiada. Parece que eu tô numa delação premiada. Parece que eu não tô ligando com meus alunos da Odebrecht. Falei, me ajuda que eu te ajudo. Eu preciso que você me ajude pra eu te ajudar. Você entendeu? Daqui a pouco eu vou pegar um oficial de justiça e bater na porta dele. Ao invés de falar, eu preciso fazer uma busca e apreensão das suas atividades. Eu vou fazer uma busca e apreensão do seu caderno. Que é a única maneira de eu conseguir uma atividade. Desde isso, Márcia. É assim. Aí fica nessa de passar agora. Pelo amor de Deus. Não consigo, menina. A impressão que eu tenho é que a educação parece que virou um sistema carcerário. Eles não estão estudando. Eles estão cumprindo pena. O importante é diminuir a pena deles. A cada ano é um ano a mês. A cada ano é um ano a mês. É isso, Márcia. Tem aluno meu que nem tá no EAD. Tá no semiaberto. Tá de tornozeleira. E esse ano nem contou. Por quê? Porque o aluno tá no habeas corpus. Você entendeu, Márcia? Não dá mais. Não dá. Eu tô desesperada, menina. Nossa, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. E aí vamos passar pra frente. Puta que pariu, Márcia. Eu aqui, ó, desesperado. Nossa, eu falei, deixa eu desligar. Márcia, eu tô tão atrás deles e não tô achando. Não tô... Juro, juro. É horrível a sensação. Agora, Márcia, eu sei o que o banco passa comigo. Nossa, tô sentindo a pele. Misericórdia. Falando nisso, tem que tá consignado. Tchau, beijo.